No Tag Paródias E compararam o Luizito com o alemão, o alemão, o tal de alemão E o rector tá enlouquecido com o que o Suárez fez aqui É Luizito, é o pistoneiro Immortal, 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 tal, tal é Luizito, é o pistoneiro És immortal, és immortal É Luizito, é o pistoneiro Immortal, 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 tal, tal é Luizito É o pistoneiro, és immortal, és immortal Até o Valdasso, fico encantado, com o maior jogador que pisou o nosso Virou gaúcho de Porto Alegre, mas não curtiu as canharis Foi pro Miami, jogar com Messi, com o Arixal, só Arixal, só Arixal, tchau, tchau Muito obrigado, ô Luizito, por tu ter jogado aqui É Luizito, é um pistoleiro, és imortal, és imortal É Luizito, é um pistoleiro, és imortal, és imortal Se gostou, comenta e deixa o like De cadastra da aposta ganha pra ganhar 5 reais Link no comentário fixado